Aqui é quem se guarda toda a vida da gente, e todo o nosso material estéreo. E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o último dia de aula, quarta-feira dia 4 de dezembro, estou indo na faculdade, vou pegar a nota, vou fazer umas coisas lá na clínica, e eu vou levar vocês, porque hoje é o dia em que eu vou mostrar a universidade em que eu estudo. Então, bora comigo. Olha, galera, aqui é a universidade em que eu estudo. O Unite Centro, que está reformando essa área aqui, a do estacionamento, aí agora vai se tornar uma área de vivência da gente. Aqui sobe para mais um andar, a galera aqui do restaurante. E aí, mas tu é feio demais, viu? Essa área aqui, senhor? Sim, aqui é a galera, é onde a galera fica almoçando. Ali que eu mostrei, foi a salinha. Também tem um rock-dicionado e tal. Aqui já está a clínica 5, se ver se está aberta. Boa tarde. Sim, aqui é a clínica. Tem essa quantidade toda de box aqui, que a gente atende e tudo mais. E toda a clínica é esse padrão aqui, tem esse box. Aí aqui tem a caixa reveladora, outra caixa. E no final da clínica sempre tem a sala de raio-x. Aí aqui está a primeira sala. Com a cadeira e o cabeçote. O colete de chumbo e tudo mais. É sempre esse padrão aqui. Deixa eu mostrar uma cadeira aqui. Essa aqui é de canhoto, mas serve. Sim, a cadeira basicamente é essa, né? Qualquer uma. Tem a seringa tríplice, a cuspideira, a misazinha, o fogo, aí tem a pia aqui pra lavar as mãos, tudo mais. Lixo comum, infectante. Então, basicamente é isso. Agora, bora dar seguimento. Saindo aqui agora, tem esse corredor, né? E a clínica toda que eu estava mostrando aqui agora. Lá em cima são salas. Andar de cima. Sobe aquela escadinha ali, aí tem sala. Não é sala qualquer outra, né? Cadeira e quadro. Enfim. Aqui é um laboratório de... Sei lá, que eu nunca entrei nisso. Sempre estava fechado. Deixa eu mostrar um laboratório aqui. Deixa eu ver se está aberto. Fechado. Agora a gente vai entrar na área de atendimento mesmo, né? Porque aqui é mais campus de sala e refeitório. Aqui está todas as placas dos estudantes em 20 anos de curso. Todo mundo está aí. E a minha vai estar aqui também. Sim, chegando aqui... Aqui é o escovódromo. Onde a gente... Pega o paciente. O paciente quando chega, a gente pega, traz ele aqui, vê como ele escova e ensina ele a escovar. Entendeu? É assim que funciona o escovódromo. A estudante orientação de higiene está aqui. Aqui é a recepção. A sala de espera dos pacientes. E aí, cada senha, a galera levanta e vai aqui. Dependido. Mais outra areazinha. Aqui é a área do sofrimento do estudante de higiene. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Tem que botar todo o estudo mental nesse armado. Mais uma clínica, mesmo esquema. Aqui, armário, armário, armário. Vou abrir um para mostrar como é. Todo 10 anos de curso nunca cabe aqui nesse negócio. É, ué. Aqui é essa listabilização. Vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu ver se é um laboratório aberto aqui. Aberto. Sim, aqui é o laboratório. A gente pega todas as matérias, a gente atende pacientes, a gente treina aqui primeiro. Tipo, letística 1, endodontia, pra fazer canal, né? Trazamento de canal. A gente traz o dente pra cá, bota aqui. Aqui no Bob. E a gente atende. Então, basicamente, é isso. O laboratório. Aí, tudo pronto também. A gente corta o modelo aqui. O amalgamador. A placa vibratória, a mesa vibratória. Basicamente, é isso. Agora, vou mostrar a sala de esporo, né? Onde a gente faz toda a limpeza dos materiais contaminados e coloca para a esterilização. A gente vai entrar agora aqui, ó. Tem todas as regrinhas. Mas eu nem posso entrar aqui, viu? Mas eu vou. Aqui, onde a gente lava todos os materiais. Essa sala nova, que eu vou por agora. Lava tudo aqui. Soluções imáticas. Depois, a gente vem aqui, ó. Na saladura. Isso aqui. E selo o material. E coloca para esterilizar aqui. Entrega a moça e coloca para esterilizar. Essa é a sala de esporo aqui da gente. E depois que a gente bota para esterilizar, a gente vem aqui e vai pegar o material. Tudo bom? Eu queria o meu material, por favor. É... Tudo o que tem aí. Obrigado, viu? Boa festa aí para vocês. Tchau. Assim, aí aqui está o material. Eu estou gravando aqui, nem vi, velho. Vai com Deus. Obrigado, velho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por toda a ajuda que a senhora tem aqui. O que vocês dão para a gente? Não, é o nosso pulmão mesmo com a dente para vocês. E o meu mesmo está com medo. Obrigado. Boa festa. Se você gostou, do parceiro. Tchau para Deus. Sim, entrei agora aqui, mais uma... Oi, Carlos. Oi, eu. Oi, eu. Olha quem eu encontrei aqui. O que é, professor? Estou gravando um vídeo aqui, professor. Vai ter aula? Não, a aula, Deus é mais. A aula agora é só... E o que você está fazendo aqui? Eu vim pegar o material. Ah, eu vim pegar o seu material, professor. Está descansando aí? É, porque eu vou entregar a prova duas horas. Alô, meu Deus. Vou filmar o senhor, viu? Não, não. Sim, e já que não vem mais o senhor? Ô, meu amigo. Professor, obrigado, viu? Boa festa. Feliz Natal. Obrigado para a família, né? Obrigado por toda a ajuda, que o senhor foi... O que é isso? Foi um grande mestre da gente, viu? Nossa, isso é isso. Você é topo demais. E eu acho que é um pouco escuro aí, mas aqui é mais outra clínica. Tem essa aqui, a clínica 4, é pequenininha, né? Geralmente aqui fica duas disciplinas. Cada disciplina fica com seis boxes. Porque, tipo, divide a turma em três, em quatro, a turma prática. E aí a aula está toda lá. Estágio, né? Eu tive aula aqui nessa clínica, aqui para frente. Tudo isso aqui. Estou indo agora, não posso andar. Vou buscar o meu material. E aqui tem mais uma clínica. Também eu tive aula aqui. Aí tem um elevadorzinho aqui. Aqui mais armário. E aí o paciente fica esperando aqui a gente chamar nessa clínica aqui, né? Não sei, viu? Isso aqui é pesado, viu? Deixa eu botar aqui. A clínica é a mesma, né? Aí aqui tem mais armário e tudo mais. E aqui a sala de rádio, que nem sei se está aberta. Está fechada. Mais uma sala de rádio, com os boxeszinhos, com a cadeira e o cabeçote. Foi um vídeo bem rápido, ainda bem. Mas sabe que ia demorar mais. Sim, agora o meu armário aqui. Isso aqui é que a gente guarda toda a vida da gente. Aqui a gente tem a dever, a paradinha que eu boto o material sujo, por isso que se não é culpa. É todo o nosso material estérico. Estou aqui editando o vídeo, e aí eu percebi que... Eu tinha esquecido de finalizar, foi porque logo depois dessa cena aí, eu lembrei que tinha que ir no centro, então parei a câmera e fui. Mas eu vou finalizar por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, e comente aí o que você achou da minha... da necessidade que eu estudo. Comente aí se assusta bem assim, viu? Então é isso. Valeu, até o próximo vídeo.